Boa noite a todos nós, meus ouvintes do vlog do Cúndio do Prêmio Noiva. Eu já agradeço as minhas doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para que você faça novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Qualquer doação, claro, uma doação razoável, evidentemente, é bem-vinda, porque você ajuda a profissionalizar este vlog. Muitas pessoas me perguntaram a respeito do último documento do Dicastério, chamado Fiducia Sublicance, sobre as bênçãos a pessoas em situação irregular de segundo casamento, ou então sobre indivíduos que estão em situação de união homossexual. Se nós entendermos, dentro do texto, que a bênção dada por um padre ou por um bispo é apenas uma manifestação informal do desejo da igreja para que o pecador se converta com a ajuda de Deus, porque nós observamos que, segundo o próprio texto, esse tipo de bênção não é sobre a situação de fato daquela pessoa, a situação pecaminosa, ou no caso, seja o casamento gay ou então o casamento de segunda união, mas tão somente uma tentativa de trazer aquele indivíduo para a igreja e, portanto, para que ele se submeta aos sacramentos e, portanto, também ao estado de graça, aceitando a ação doutrina católica, eu entendo que, se for neste sentido, eu não vejo, a princípio, nenhum problema aparente. No entanto, o grande problema da linguagem da igreja da atualidade, e, em particular, da igreja pós-conciliada, ou seja, pós-concílio Vaticano II, é que essa igreja, muitas vezes, em nome de querer não ser aparentemente autoritária ou aparentemente incisiva, acaba sendo ambígua ou, então, acaba sendo, muitas vezes, morna ou, então, muitas vezes, tíbia no sentido da afirmação da sã doutrina. Porque eu penso que, se um padre e um bispo possam dar uma bênção a uma situação em estado de pecado, é no sentido de desejar que ele realmente se converta com a ajuda de Deus. Quantas vezes nós não chegamos a uma pessoa e falamos, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu amigo, dentre outras coisas, e você não pergunta a situação de pecado dele, ou a situação, se ele está em estado de graça ou não. Esse é o primeiro ponto. Só que, a grande questão é, que, embora o documento diga que aquilo não é abençoar a União Gay e nem Segunda União, No entanto, penso que é preciso definir muito bem que a atitude misericordiosa da Igreja não pode parecer licenciosidade. Nós temos uma situação muito grave, que está acontecendo na Alemanha, da Igreja Alemã, que se utiliza desse mesmo expediente da bênção para legitimar, não somente casais de Segunda União, como também duplos homossexuais. O clero alemão está abençoando, não necessariamente esses indivíduos, para que sejam convidados ao estado de graça, mas está abençoando o casamento deles, o modo de vida e de união deles, que são francamente contrários à doutrina da Igreja. E, neste aspecto, ainda estaremos esperando no Vaticano qual é o posicionamento com relação ao sino do alemão e também ao posicionamento herético e apóstata da Igreja Alemã. Ora, se nós temos um problema relacionado a essa questão de bênção de qualquer pessoa, A ou B ou C, então é preciso que a Igreja seja mais incisiva, seja muito mais direta, seja muito mais objetiva e diga isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas, infelizmente, o Papa Francisco nomeou um sujeito, o Sr. Tucci, o Cardel Tucci, que é o apelido dele, que quer essa Igreja inclusiva, essa Igreja que é, por assim dizer, não quer se parecer autoritária, quer parecer educadinha, dentre outras coisas. Não, mas a Igreja tem que ser firme nos pontos essenciais da sã doutrina. E, no meu entender, ainda que a intenção seja, no caso, aproximar os casais de segunda união e até os homossexuais da Igreja, porque, claro, a doutrina católica sobre o matrimônio causa um susto em muitas pessoas. Eu conheço pessoas que já casaram duas, três vezes, que não se aproximam da Igreja, porque têm dificuldade de se adequar à condição que a Igreja exige. Então, nós temos que olhar para esse lado. Acho que a ótica do Papa Francisco, neste aspecto, não está de todo errada, tá? No sentido de trazer essas pessoas para uma situação de acolhimento. E podemos falar até mesmo dos homossexuais. Eu conheço pessoas que são homossexuais, que têm grande afinidade com a Igreja católica, no sentido do ensinamento, no sentido dos seus valores, mas têm uma dificuldade de aproximação, porque têm vergonha, porque acham que não podem se adequar aos princípios da Igreja, dentre outras coisas. Então, existe esse dilema. E esse dilema não pode ser ignorado. E, muitas vezes, quando a Igreja fala que nós temos que abençoar essas pessoas, evidentemente que nós não estamos abençoando no sentido do sacramento e nós não estamos abençoando a condição pecaminosa deles. Mas, sim, que nós tenhamos um desejo que eles se comunguem junto conosco no fundamento da salvação. Se for esse entendimento, não me entende bastante ortodoxo. Bastante ortodoxo. Não vejo nenhum problema no fato de um homem, numa situação pecaminosa, um padre querer abençoá-lo no sentido de que ele busca a graça. Agora, o problema é o mau uso dessa benção. No sentido de legitimar o pecado. No sentido de que o excesso de misericórdia e o excesso de caridade, e claro que eu não estou falando que a caridade no sentido teológico, mas no sentido mais humano, por assim dizer, pode levar à licenciosidade. Nós temos um clero em crise. Nós temos uma comunidade católica em crise que não reconhece mais a sua própria doutrina. E isso pode ser utilizado de uma forma de subversão, de uma forma subversiva para legitimar certos valores, ou melhor, contravalores, que possam, inclusive, atingir a ortodoxia católica. A igreja alemã está aí. E até o dado momento, nós estamos esperando uma resposta do Vaticano. Não adianta dizer como uma benção tem que ser dita. É preciso dizer o que não pode ser dito numa benção. Não adianta você dizer, não, a gente não está legitimando o casamento gay, a gente não está legitimando o casamento de segunda união. Não, tem que dizer que está errado. A igreja do Conselho de Vaticano II é muito estranha porque se recusa a dizer onde está o erro. Vejam, por exemplo, o caso das orientações apologéticas pós-conciliares. Não, você tem que falar sobre a doutrina católica, mas você não tem que criticar os outros. Claro que tem que criticar. Vejam que, no âmbito apologético, isso é a minha atividade também, e mais de muitas outras pessoas. Nós temos que falar não somente o que é a doutrina católica, mas no que a doutrina católica diverge e contradita a outros tipos de doutrinas. Se eu sou católico, não basta dizer que a doutrina católica é verdadeira, não basta dizer nada. Não basta apenas me limitar a isso. Mas eu também tenho que informar porque as outras doutrinas são falsas. E aqui parece que o Conselho Vaticano II desarma unilateralmente a apologética. Quantos padres e quantos leigos não são mal vistos justamente por defender a sua doutrina? Porque senão vai parecer intolerante. Porque vai parecer fanático. Vai parecer fariseu. Evidentemente que existem muitos fariseus. E até falo sobre eles. Inclusive no ambiente red-thread, por assim dizer, existe esse tipo de farisaísmo. No entanto, no entanto, eu acho muito estranho, por exemplo, que, claro, os tradicionalistas têm inúmeros excessos, têm ameaça de desobediência e até mesmo existem segmentos que são terríveis, como no caso os sede-vacantes. Porque esses aí não tem nem discussão porque eles já são... Eles não são nem sismáticos, eles são heréticos mesmo, porque toda a configuração para justificar a vacância do Papa ou então a negar a Igreja legítima é criar uma nova eclesiologia que com certeza não tem bases católicas, tá? Porém, eu acho muito desproporcional que, ainda que os tradicionalistas tenham inúmeros defeitos e eles possam até ser disciplinados e corrigidos, embora haja perigos, mas é muito menos perigo um sujeito que seja apaixonado pela missa tridentina do que um padre ou um bispo apóstata da Alemanha legitimando a união civil e homossexual, porque isso atenta frontalmente à doutrina sacramental e à doutrina católica do casamento. Eu penso que o Vaticano, muitas vezes, quer, a todo custo, conciliar com a sociedade secular. E muitas vezes usa uma linguagem que, no meu entender, muito ambígua, ou uma linguagem que carece de objetividade e que abre espaço para um leque de interpretações muitas vezes perigosas e contraditórias. Eu estava vendo aquele sujeito que é um apologista dos chamados direitos LGBT, uma espécie de Júlio Lancelotti americano, acho que é o James Martin, o nome dele, que é um jesuíta, ele aproveitou esse documento para declarar, agora eu vou abençoar os meus amiguinhos homossexuais. E veja que a gente está falando isso no sentido não de abençoar no âmbito de trazer essas pessoas para a fé, mas não abençoar a situação de pecado deles. E aí? Quer dizer que esse documento, que teoricamente parece generoso com aquelas pessoas no sentido de chamá-las à conversão e dizendo, evidentemente, que não é a legitimação do casamento gay e nem a legitimação dos casamentos de segunda união, e, no entanto, isso pode ser utilizado quanto à igreja. E qual é o posamento do Vaticano quanto a isso? O posamento do Vaticano é simplesmente relapso. Existem pontos positivos nessa declaração e pontos negativos. Se essa situação se restringe somente a uma mera manifestação de vontade de conversão do fiel, no sentido de desejar que Deus o abençoe, e se Deus abençoá-lo, evidentemente vai abençoá-lo com o cenário da graça, é uma coisa. Agora, abençoar a condição pecaminosa dessa pessoa é outra coisa. E aqui que está o problema. Ainda que o documento realmente afirme, faça essa distinção, olha, isso aqui não é abençoar a união homossexual, não é abençoar a situação de segunda união, tá? É apenas, né, ter a misericórdia da igreja no sentido de chamá-los para a conversão. Tudo bem, beleza. Mas, da feita que isso é mal usado, e isso é desvirtuado, e isso pode ser instrumentalizado para confundir os fiéis, então é preciso uma manifestação clara e cristalina do Vaticano para afirmar o que é e o que não é. E aqui que está o problema. Desde o Conselho do Vaticano II é sempre essa lenga-lenga. E olha que eu estava recentemente comentando sobre isso, sobre essa linguagem dúbia do Conselho do Vaticano II, e não somente dúbia, mas às vezes até aparentemente contraditória com os ensinos anteriores, e vejam que aqui que eu não estou negando a legitimidade do Conselho do Vaticano II, em nenhum momento eu estou negando, tá? Eu estou emitindo apenas uma opinião pessoal sobre o meu entendimento, embora esse entendimento não tenha validade alguma no âmbito da explicação da ortodoxia, tá? Entendo aqui como apenas uma opinião, tá? Nada que eu possa influenciar os deixantes da igreja, porque no meu entender eu não tenho poder algum para influenciar. Quem tem poder é o Papa, são os bispos, o senhor Cardeal Tucho e muitos outros, tá? Eu sou apenas um simples leigo, tá? Mais uma vez eu tive uma discussão com um apologeta americano, o Dave Amstead, tá? Do Dave Amstead. A gente teve uma quesilha, para vocês dizerem, uma discordância sobre a questão do concílio, que ele é um arquidefensor do Conselho Vaticano II. E eu falei que o Conselho tem problemas. Talvez um dos maiores problemas do Conselho é que houve realmente uma guinada radical da visão política do Conselho Vaticano II. Porque, por exemplo, até Pio XII nós temos um conceito de sociedade católica, um conceito de política católica, um conceito de pastoralidade católica totalmente distinto do Conselho Vaticano II. Qual seria o conceito da política católica? A ideia de que a sociedade tem que ser católica, os indivíduos tem que ser católicos, as instituições tem que ser católicas. Ou, pelo menos, inspiradas no catolicismo. a cultura tem que ser católica e, com relação às outras religiões, elas, no máximo, podem ser toleradas. O que significa essa questão da tolerância religiosa? O que é diferente de liberdade religiosa? A tolerância significa que nós podemos, sim, até ter uma coexistência pacífica com essas pessoas de religiões diferentes, de creches diferentes, porém, a religião que tem que ser promovida de natureza pública é a católica, não é a protestante, não é a judaica, não é nada, não é muçulmano, não é nada. Ou seja, a igreja era francamente antiliberal no que diz respeito à liberdade religiosa. Inclusive, vários papas afirmam que a liberdade religiosa é um erro. Por que os papas pré-conselheiros afirmam que a liberdade religiosa é um erro? Porque a liberdade religiosa pressupõe o nivelamento da verdade religiosa com a falsa religião. Então, a única religião que tem o direito à liberdade é aquela verdadeira religião. Porque a liberdade pressupõe o que? Uma finalidade para o bem e uma finalidade também para a busca a Deus. E a busca a Deus só pode ser alcançada na verdadeira religião e não na falsa religião. Aí temos o Conselho de Vaticano II que, ao arrepio daquilo que foi ensinado, afirma que a liberdade religiosa é um direito humano. e aqui nós temos inúmeros problemas porque se dentro desse conceito de liberdade religiosa que o Conselho Vaticano II introduziu, Paulo VI tivesse preocupado apenas com a questão da violência contra pessoas de religiões diferentes ou pelo menos de que as pessoas não devam ser coagidas ou obrigadas a serem cristãs, ainda que a terminologia liberdade religiosa seja um pouco problemática, no entanto é evidente que eu concordo que as pessoas que são protestantes, que são judias, que são muçulmanas, que são espíritas, etc, não devam ser perseguidas por razão de sua crença. Mas quando falamos da liberdade religiosa, podemos falar da questão da liberdade no plano civil, mas também da liberdade da religião no plano do princípio. Poderíamos afirmar claramente que haveria uma tolerância religiosa, mas não liberdade religiosa. Porque se a liberdade religiosa é um direito humano, isso é o meu entendimento, não estou dizendo que eu esteja certo com relação a isso. Então as finalidades da liberdade religiosa também são um direito. Então se uma pessoa é muçulmana, ela tem necessariamente o direito de ser muçulmana. Alguém sendo judeu tem o direito de ser judeu, etc. Só que a aparência desse direito que tem uma consequência implica também dizer que eu tenho o direito de negar a Cristo. Eu tenho o direito de negar a verdade. Eu tenho o direito de negar a igreja. Então aí o problema da liberdade religiosa como princípio. E aqui criou-se uma confusão problemática. E sem prejuízo do fato de que a configuração política do Conselho de Valdequão II não é mais uma configuração necessariamente de uma sociedade católica, mas de uma sociedade laica. Por quê? Porque a igreja aceita a laicidade, aceita o pluralismo religioso e também aceita uma dinâmica política social que nega a antiga visão católica de sociedade. Ou que pelo menos contradiz isso. Se a igreja teve a intenção de tentar uma conciliação possível com a sociedade liberal, no sentido de se inserir na sociedade liberal, só que o problema é que ela acabou recusando ou renunciando àquele papel de mestra, de magíster das comunidades que até então eram outrora católicas. É por isso que muitas sociedades se descatolicizaram. Veja, evidentemente que eu não vou culpar o Conselho de Vaticano II por tudo isso. Existe um processo de expansão da sociedade secular, isso é um fato, a sociedade secular existe, ela é uma sociedade antirreligiosa, ou então arreligiosa, prega o indiferentismo religioso, mas eu penso que o Conselho de Vaticano II abriu a guarda, porque havia, por exemplo, até os anos 50 uma apologética que falava isso aqui é certo, isso aqui é errado. Olha, o comunismo é errado por causa disso, diz aquilo, o liberalismo é errado por causa disso, diz aquilo, o espiritismo é errado por causa disso, diz aquilo. Inclusive, eu tenho vários folhetinhos dos anos 50 falando sobre, olha, por que o católico não tem que ser espírita? Por que o católico não tem que ser protestante? Os evangélicos querem adulterar a Bíblia, esse tipo de coisa, de apologética mesmo, pesada. E eu digo, apologética aqui funciona, tanto funciona que quando apareceram no caso de apologética católica dando porrada em protestante, dando porrada em judeu, dando porrada em espírito, no bom sentido, claro, não é porrada no sentido físico, mas no sentido de que colocou a argumentação apologética católica, as pessoas começaram a olhar a igreja católica de uma forma diferente. não é aquela coisa pasteurizada e muito abstrata, pouco concreta, de afirmar uma doutrina católica sem oposição a outras doutrinas que são contrárias à igreja católica. Então, esse que é o grande problema. Aliás, muitos problemas. Então, vejam que a partir do Conselho Vaticano II, sim, há uma mudança do paradigma da igreja, uma mudança política, já que a igreja renuncia ao papel de magíster da sociedade, não existe mais a relação entre igreja e Estado, próprio me dito, quer dizer, ainda existe, mas ainda de uma forma muito residual, como acontece em Portugal, como acontece na Espanha, como acontece também no Brasil. Mas é residual. É residual por quê? Porque a igreja, ela já não se compromete a ser influenciadora. Ela não se compromete mais a ser influenciadora da sociedade ou ser o norte ou a ciência daquilo que a sociedade seguia, como aconteceu na Idade Média, no Antigo Regime, até mesmo na época do Império Romano. Então, a igreja, ela renunciou a esse papel. Isso é bastante problemático. Porque se a sociedade já não é mais católica, a sociedade deixa de ser católica, claro, ela se torna outra coisa. E é hoje, o que acontece? É a igreja que aceita a sociedade plural e que fica nesse dialoguismo eterno com as outras religiões. Quase num perigoso irenismo. Não estou dizendo que a igreja caminhou para isso, mas, na prática, acaba vencendo um discurso, e esse discurso ecumênico acabou sendo complicado também, que é um discurso irenista. O que é o discurso irenista? Ah, em nome da paz, da convivência pacífica, nós vamos sacrificar a verdade religiosa. E eu penso que essa linguagem, posso conciliar, ela é muito complicada. Tão complicada que o Papa Bento às vezes teve que introduzir uma hermenêutica da continuidade, que eu acho que não tem continuidade alguma, acho que é totalmente descontínuo. Mas tudo bem. Por quê? Porque existem realmente problemas de definição, de introdução de novos conceitos que são, muitas vezes, se não estranhos à igreja, mas complicados de se entender dentro do contexto do que a igreja pregou. E aqui nós temos o problema da bênção. Veja, um padre pode abençoar um pecador se for no sentido, evidentemente, de desejar para ele que ele saia da situação de pecado. o que não significa que essa pessoa seja perdoada, porque ela só pode ser perdoada se ela se confessar e ela seguir os sacramentos da igreja. A gente sabe disso, qualquer católico sabe disso. A bênção pode ser no sentido de um desejo para que a pessoa se converta. Mas aí, quando cai numa igreja em crise, numa igreja que tem várias facções, vocês já perceberam uma coisa interessante? Porque quando nós falamos de tradicionismo católico, conservadorismo católico, renomação carismática, teologia da libertação, modernistas, liberais, etc., isso é uma crise que foi causada depois dos anos 60. Porque a igreja, no afã de querer inovar para a modernidade, porque ela achava que estava engessada, ela na prática ficou engessada agora desde sempre. A gente só tem perdido fiel, pô. A gente não ganhou. Pode ser que agora a gente tente restaurar o que restou. Mas a igreja perdeu espaço. Quando a igreja começou a deixar de ser igreja e quis ser outra coisa, ela perdeu espaço. É isso que nós temos que nos entender. então a igreja postconciliar ela é complicada. Ela é complicada porque ela quer inovar em certos conceitos, mas na prática ela está criando mais confusão. E daí nós temos esse facciosismo dentro da própria igreja. Por quê? Porque ninguém mais se entende. Porque existem problemas conceituais pelos quais as pessoas não estão mais reconhecendo certos pontos de fé. Eu não estou afirmando aqui que antes do Conselho Vaticano II não houvesse esses facciosismos. Havia sempre esse risco. Mas a comunidade católica era muito mais coesa do que hoje. Era muito mais coesa. Quando a igreja diz que católico não pode ser comunista, não pode votar em comunista, 90% dos católicos não votavam em comunista. Não votavam nem mesmo em ateu. Para vocês terem uma ideia. Não votavam em partido liberal. era só partido católico. Era só grupo católico. O que aconteceu depois do conselho? Os partidos católicos desapareceram. No caso da América Latina foram dominados pela esquerda. De tal forma que hoje nós temos um católico que vota no PT, que vota na esquerda, que vota no PSOL. E por que isso? Porque não existe mais coerência porque a igreja está confusa no âmbito do ensino da sã doutrina. Isso é um dos aspectos evidentemente. Claro, esses enfrentamentos e esses facciosismos de fato refletem também a crise da nossa própria sociedade. É uma sociedade secularizada, sociedade liberal, dentre outras coisas. Mas com certeza não se pode negar que a partir do Conselho Vaticano II existe uma mudança radical do paradigma da igreja católica. E portanto existe também uma mudança de linguagem que acaba prejudicando a nossa compreensão da sã doutrina. O que eu posso dizer da fidúcia suplicância? Se nós entendermos a fidúcia suplicância no sentido de uma misericórdia da igreja, no sentido de mera piedade da igreja para trazer esses pecadores para o nosso seio, pode ser algo benévolo. E nós temos que entender que nós católicos quando lemos os documentos da igreja, a gente tem que ler e saber tirar proveito daquilo que seja melhor de agrado para a igreja, para os sacramentos e para os dogmas e a sã doutrina. É assim que nós temos que entender. Então, por exemplo, se alguém no âmbito privado, digamos um padre, porque não pode ser público isso aí, tem várias regras restritivas sobre essa questão das bênçãos. Se um padre abençoa um sujeito ou uma sujeita individualmente que esteja numa situação de pecado, no sentido de que busca a graça e que converta e assim está acolhida, no sentido de que sendo abençoada ela possa ser chamada a mudar de vida, eu acho que isso é uma atitude positiva. Agora, se for bênção para ficar legitimando a licenciosidade e o pecado, aí a coisa complica. Eu, pelo pouco que eu lhe documento, realmente não entendi dessa maneira. Claro, não está dizendo que tem que ser licencioso, muito pelo contrário. Mas, falta uma certa firmeza, uma certa dureza, uma certa objetividade para falar claramente o que está errado. E, às vezes, eu acho que a igreja tem que desagradar as pessoas. E muito. Quando ela mais desagrada, mais ela chama atenção. Então, meus amigos, um grande abraço.